olá amigos sou grato pela atenção de todos olha que coisa bacana que eu tô vendo aqui na minha longana ela já está com frutos né frutos bem grande e está vindo uma nova florada achei bem bem interessante esse vídeo vou estar compartilhando com vocês frutifras né ao cambuci pessoal cambuci uma frutifra que gosta mais de muita água tá ela bebe mas ela bebe água mesmo com vontade se o mínimo de água que faltar ela já começa as ponteirinha ficar um pouquinho murcha tá bom dar uma atenção bem grande aí é isso mas não aborda assim os frutos com facilidade está vendo muitos frutos mesmo frutos já bem grandes realmente nunca vi um descovador mas realmente lembra né ó que maravilha lembrando para aqueles que fecharam conosco para enviar né tem ainda umas dez pessoas indecisas se vai acrescentar mais alguma coisa no pedido ou não tá vamos estar postando nessa quarta-feira tarde ainda há tempo para acrescentar algum mais algumas mudas no pedido sem tá onerando né sem tá aumentando o valor do frete para envio lembrando que então trabalhamos com envio então enviando para todo o brasil para quem não sabe quem somos somos o outro meirelles somos aqui de niterói vaza das moças trabalhamos trabalhando com venda de frutíferas nativas e exóticas temos mudas do abio solimões abio ticuna abio verde é do viales doce do viales azeda abio roxo olha como com uma brotação olha que muda linda né muda top mesmo da olha aí eu olhando rápido aqui pensei que poderia ser até flor vindo que essa muda que não vai demorar para produzir isso aqui é a guaquica azul tá pessoal temos a guaquica amarela temos a guaquica azul cabeludinha vermelha essas guaquica azul assim mudas grandes estão custando 300 reais temos mudas menores a 200 reais e a guaquica amarela tá 80 a cabeludinha como é muda mais comum né temos elas aí a 30 reais com até um metro e meio de altura aqui cabeludinha amarela a 30 reais lembrando que essas mudas de 30 já produzem mangostão roxo temos mudas grandes do mangostão roxo a partir de 60 reais né não 70 reais e essas aqui mudas grandes a 150 tá mostrando aqui né isso aqui é a chachairu a 30 né mudas bonitas bem desenvolvidas e isso aqui é o mangostão roxo é muda já com tronco grossinho muda bem desenvolvida a 70 reais também temos bacupari também temos bacupari grande bacupari menores a 20 reais temos a ubaia zeda de sobral tá ubaia amarela temos também uvaia agridoce tá a 80 reais muda já produtiva e temos também ubaia vermelha pessoal ó ainda temos mudas muito bonitas ó mudas com 80 centímetros até um metro isso aqui não é só um galho tá pessoal ó aqui tem um galho ó aqui tem mais dois ó mais um outro aqui embaixo tá são mudas com velhas já não são mudas novas não vai demorar muito para produzir tá só falamos que as nossas mudas já produzem e quando vemos assim ó no mínimo bastante flores tá aí dizemos para você que são mudas já que produtiva né é carambola mel cupuaçu cupuaçu sem caroço tá mudas de enxerto né temos cupuaçu de semente a 20 reais cupuaçu de caroço tá 150 muda de enxerto longana olha quantos frutos pessoal é mais doce que a lixia muito boa mesmo a longana ou o dragão é fruta do milagre bastante mudas aí grumichama cajá manganã champejaca champedaque vários tipos de jabuticabeira jabuticabeira olho de boi jabuticabe escarlate esse aqui é hibisco multicolo olha como a dama da noite tá que florada top olha as quincães que tá branco um perfume aí muito agradável olha as mudas de 25 olha as mudas de 25 da quincã doce e redonda né ou melhor quincã redonda doce porque que eu falo assim que é pra tá aqui ó achei mudas aí com frutos ó pena que uma muda dessa aqui pra tá enviando ó muda aí com metro e trinta de altura aumenta muito o valor do frete gente quando vai enviar a gente procura pegar a gente fala que as mudas tem um metro igual aqui ó um metro de altura tá vendo que planta top né falo pra vocês que as nossas cítricas são bem desenvolvidas também tem vários tipos de limão limão tai chi limão siciliano tudo rebrotando laranja poncã mexericas temos também algumas rosas desertas de cores bem exóticas temos aqui a bridal buquê bridal buquê rosas deserto amarela isso aqui é de semente olha que maravilha também ó de epidemia 20 reais de várias cores tem ela aqui na na cor vermelha como floresce né pessoal guainbé guainbé costela de adão costela de adão aqui mudas grandes mudas aí a partir de 20 reais e essas mudas grandonas estão 50 reais olha o tamanho muda cheia tronco bem grosso e coala palmeira de sombra 40 reais rosa rosa no deserto mudas dobradas 20 reais tá temos um lote aí com aproximadamente 100 mudas tá para quem vem aqui na loja ela fica na reta desse muro aqui até lá no final isso aqui é alocácia variegata as folhas ficam gigantes tá pessoal folha fica é desse tamanho aqui não ela já tá bem grande maior que a minha mão mas ela fica bem bem gigantona tá é bem procurada essa planta uma planta até rara erba tailandesa goiaba paluma cheia de frutos e com muitas flores também vindo tá são mudas aí a que vendemos a 60 reais aqui é cambucá mudas de grande porte jabuticabeiras muitas jabuticabeiras aqui produzindo olha que maravilha aqui é jabuticaba híbrida tá cheio de frutinho pequeno parece que não dá para para focar legal muitas flores aqui temos moussaenda branca vermelha rosa várias plantas aqui ornamentais como também manacá de cheiro essa daqui jasmim do cabo muito cheirosa também isso aqui é um cambuí uma espécie aí de cambuí florada muito generosa né estou mostrando esse cambuí aqui sempre cheio de flores daqui a pouco vai começar a aparecer um fruto bem pequenininho aqui são vários tipos de cítricas diferentes palmeira bismarck né palmeira azul muda grande essa muda está 180 reais jabuticaba variegata muda aí com 2 metros de altura aproximadamente olha que limão siciliano top né pessoal quantos frutos muito carregado lá na ponta também aqui ó ó limão siciliano cheio de frutos 150 reais temos mudas grandes de coqueiro anão olha o tamanho dessas mudas quando a folha está batendo essas mudas estão 200 reais mudas grandes de maçã também 200 reais acerola o quinaua né cheio de flores e frutos 80 reais sapoti muda muito bem formada uma bombona um fruto e vindo com mais flores essas mudas estão a 400 reais tá essa aqui já produz legal tá é uma produção muito bacana cajá cajá manganão com 1,80m de altura mudas grandes 100 reais mudas menores mas muito bem formada que já produziu vários caixas e está vindo com mais essa está a 50 reais na promoção caqui 150 reais mudas acima de 2 metros de altura araçá mudas muito grande de araçá 400 reais lembrando que tem mudas de araçá com fruta a partir de a partir de 20 reais ainda temos cereja de madagascar com frutas araçá cajá com fruto fruta do milagre muito produtiva mesmo mamei quem quer muda de mamei muito bem formada também temos temos mudas de mamei a partir de 100 reais cambucá mudas grandes de cambucá 300 reais com 2 metros e 20 de altura alguns até passam dessa altura longana que no caminho até quebra galinha frutos longana já produtiva ainda temos um longana 80 reais com frutos fruta do milagre com frutos 120 doviales doce com frutos doviales doce com frutos mudas em um pote 1 metro e 20 a 1 metro e meio de altura essas daqui estão 150 reais conseguimos enviar para todo o Brasil mas lembrando que temos mudas com 1 metro a 50 reais aí temos mudas também com tronco mais grosso com a formação mais bacaninha 1 metro e 20 a 100 reais lembrando que são todas mudas cronadas não são mudas de semente queijabuticaba branca vinha então é isso meus amigos esse vídeo era mais mesmo para estar dando um aviso que vamos estar postando as mudas amanhã e para quem e para quem ainda tem interesse e está acrescentando mais algumas mudas ainda da tempo é possível mistilo com frutas está no final da safra mas ainda temos mistilo com frutas a 60 reais olha nossas pimentas como é que estão muitos frutos já está faltando até água um potinho muito pequeno para manter uma pimenta dessa produtiva desse jeito a pimenta biquinho aqui tem mais pimenta do que folha biquinho amarelo e aqui estão algumas das caixas feitas amanhã vamos estar fazendo os restantes e vamos estar enviando novamente eu peço para quem não é inscrito no canal que se inscreva ative o sininho para receber as notificações e se gostou deixe seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos fui abençoado vamos lá